Nós apelidamos de ato institucional número 5, AI-5 digital, porque ele transformava o internauta num criminoso antes de dar o primeiro clique. Então os movimentos sociais e ativistas da liberdade estavam reunidos no FISL e provocamos o presidente Lula em relação a isso. E a partir dali, o presidente Lula determinou ao seu ministro da Justiça, que hoje é o nosso governador, para que fizesse uma consulta pública que construísse, junto com a sociedade civil, um marco civil para a nossa internet. A sociedade civil, ela entendeu esse assunto e trabalhou incessantemente. Nós, do Projeto Software Livre Brasil, atuamos muito fortemente na construção desse marco civil. E acho que as pessoas, os brasileiros, entenderam bem, acreditam? Nós levamos um tempo para construir, depois uma tramitação bastante longa na Câmara Federal e bastante rápida, felizmente, no Senado. E com a sanção pela presidente Dilma na questão de duas semanas, exatamente na véspera da discussão da NET Mundial, que foi uma reunião que trouxe aí todo o pessoal da internet do mundo a discutir internet aqui no Brasil. O Brasil hoje, nós como brasileiros, podemos nos orgulhar. Tem a melhor legislação a respeito de internet que existe no mundo e que está sendo utilizada como referência por diversos outros países. Está vindo aqui para o FISE desse ano uma delegação mexicana. O pessoal do México lá, eles estão com uma lei tramitando no Senado, que tem algumas características... Os países estão instituindo, né? Os nossos países, eu não sei se o Brasil, ele pode servir de exemplo? Isso, é isso que está acontecendo. O Brasil, ele está servindo de exemplo. Ele é vanguarda, ele é protagonista nesse negócio. Os diversos países que estavam presentes lá na NET Mundial colocaram o Brasil como referência para construir as suas legislações. Eu estava te comentando que no México, o pessoal está colocando uma legislação extremamente restritiva e com a promulgação da lei no Brasil, o pessoal lá abriu os olhos e disse, vamos discutir um pouquinho mais esse negócio, porque se o Brasil está indo em outra direção, a gente precisa discutir um pouco mais com a sociedade. Claro. O que que... A Clarice não concorda muito comigo, eu também fiquei assim, né? Mas o que que são... Por que que vocês, quando divulgam os participantes, aqueles mais, aqueles mais assim, que estão na luta com mais força, que chamam de evangelistas? O que que vem a ser evangelistas para o pessoal do Fisley? São pessoas, né, que são ativistas bastante fortes, são pessoas de opiniões fortes, pessoas que estão muito interessadas em compartilhar conhecimento e eles, então, eles se chamam de evangelistas, estão sempre evangelizando as pessoas, né, para trazê-los também para trabalhar junto por essa causa, que é a causa do conhecimento livre para a humanidade. Mas é uma causa do conhecimento livre, né? Não é, Clarice? Poderiam se usar ativistas, né? Ativistas religiosos, ativistas da tecnologia, ativistas assim... Isso, seria melhor. Mas o pessoal gosta de ser chamado de evangelista, evangelizadores, tudo bem. Quem não está em Porto Alegre, quem não pode ir até a PUC por esses dias, tem como acompanhar algumas palestras, tem como... Como eu te falei, nós temos 14 salas em que estarão acontecendo atividades. Dessas 14, nós estaremos transmitindo online, pela internet, oito delas. Alguns eventos da área do trabalho também, não? Educação. Sim. Ai, sim, que bacana, que bacana. A sala Paulo Freire foi uma construção espetacular, né, em cima desse grupo de trabalho preocupado com a questão da educação. Nós precisamos, sem dúvida alguma, utilizar a tecnologia para melhorar a educação para o futuro. Então, nada melhor do que trazer especialistas nessa área para discutir o tema. E a Clarice, então, junto com todo o seu time, coordena esse trabalho de discutir os assuntos relativos à educação dentro do FIAS. As atividades que virão na sala Paulo Freire também, que vão ser transmitidas pela internet, a gente vê daqui a pouquinho. Tá bem. E agora eu vou convidar vocês para acompanhar a nossa colega, amiga Mariana Baile, porque amanhã os eleitores de todo o Brasil, de todo o país, têm o último dia para regularizar o seu cadastro junto aos tribunais regionais eleitorais. E a Mariana tem informações sobre isso. Exatamente. Muito boa noite, Helena. Boa noite, convidados. E boa noite você que nos assiste. É até amanhã, então, esse prazo para você ficar em dia com a justiça eleitoral. Então, os eleitores que vão tirar o título pela primeira vez, a primeira vez que vão votar, o pessoal aí com 16 anos de forma optativa e com 18 anos já de forma obrigatória, tem até amanhã o último dia para solicitar esse primeiro título de eleitor. Quem mudou de endereço, mudou de cidade, também é até amanhã esse prazo. É também o prazo para você regularizar, caso você não tenha votado nas últimas eleições, regularizar a sua situação, porque é muito importante. Isso vai contar depois em concursos públicos, no caso de pedir um financiamento, abrir contas em banco. É importante, é fundamental a gente estar em dia com a justiça eleitoral. E no caso de eleitores com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, é importante também fazer a solicitação de uma sala de fácil acesso. E essa sala, então, você solicita, porque nem todos os prédios ainda são acessíveis, às vezes a sua zona eleitoral pode ser no segundo andar de uma escola, que pode não ter um elevador. Então, você solicitando isso previamente, no dia da votação não vai ter nenhum problema, nenhum transtorno, vai ter esse acesso facilitado. Então, todos os prazos vão até amanhã. O TRE comenta que as pessoas têm de hábitos brasileiros, de forma geral, deixar para a última hora. O movimento foi muito intenso na semana passada. As filas tiveram uma média aqui em Porto Alegre, cerca de 40 minutos de espera. E a expectativa para amanhã é que fique em torno desse tempo ou até um pouquinho mais. Então, quem for amanhã no último dia, vai com calma, vai com tempo, vai com todos os documentos necessários. O que precisa levar? É o documento de identidade com foto, um comprovante de residência recente dos últimos três meses. E, no caso dos homens, o comprovante de quitação militar também. Então, levando todos esses documentos, indo com calma, você solicita o seu título e coloca a questão eleitoral em dia. Então, o site do TRE, para quem tiver alguma dúvida, é o tre-rs.gov.br. E aqui em Porto Alegre, o atendimento é ali na Padre Cacique, Avenida Padre Cacique, número 96. Se você é do interior do estado, entra aí no site do TRE e busca ali o endereço da sua cidade. Para quem quiser mais informações, tudo por ali. E quem quiser solicitar a segunda via do título de eleitor, tem um pouquinho mais de prazo, tem até o dia 28 de setembro. Mas é importante também não deixar para a última hora, para o último dia. Então, quem quiser solicitar a segunda via, tem um pouquinho mais de prazo, mas já vai solicitando agora para evitar atropelos. Tá certo, Mari. Recado dado. Tá certo. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. E agora é hora de fazer um intervalo e já voltamos.